Que tal aprender a cozinhar em plena praça pública? Pois é, essa iniciativa tem chamado a atenção da população e principalmente dos turistas que visitam a cidade. Uma tenda montada, panelas e os ingredientes para a receita de hoje. Frango acebolado no óleo de urucum com purê de batata e requeijão. Derreter o queijo, o nosso purê já está pronto. Bem rápido, fácil de fazer e bem saboroso. Estela aprovou a iniciativa, ela é de Campinas e vai preparar uma das receitas quando voltar para casa. Hoje o frango acebolado com purê de batata, irresistível. A oficina gastronômica acontece aqui na Praça Pedro Sanches e segue até o final de semana das 10 até o meio dia. Esta é a primeira vez que o evento acontece na cidade e faz parte da programação do Júlio Fest. Seis dias de oficina a gente traga elementos diferentes, ingredientes diferentes da região, de várias cidades aqui do Circuito Turístico Caminhos Gerais e que a gente consiga combinar elas em receitas que às vezes a gente já pratica em casa, mas que a gente pode variar ela utilizando um produto típico da região, produzido por pequenos produtores, valorizando toda a cultura, história e economia também aqui da região. O chefe de cozinha é mineiro, nasceu em Poços e tem 27 anos, começou a aperfeiçoar a profissão em 2012, viajou para outros países para ganhar mais conhecimento. Para ele é uma grande oportunidade ensinar e compartilhar as receitas com produtos típicos da nossa região. Hoje especificamente nós estamos usando o requeijão cremoso, ele que está incorporando o nosso prato aí, então tentando trazer esses ingredientes que fazem parte da nossa região aqui para mostrar um pouco para o pessoal. Cada dia uma receita diferente, a iniciativa é popularizar e divulgar a gastronomia na nossa região. Quem experimentou a comida de hoje, aprovou. Aprovado, sem dúvida. Muito excelente, principalmente porque tem vários produtos aqui da região de Poços, como o requeijão cremoso, que ele próprio falou, e o urucum, nossa, é uma delícia, muito bom. Eu achei que ficou bem gostoso, tem o purê que eu gosto muito e ficou bem gostoso. A procura está sendo muito boa, ontem foi muito legal, o pessoal apareceu, veio e participou, hoje também nós estamos com a expectativa muito legal de receber todo mundo aqui.